Você está conectado na Rádio TV Educativa Marina FM, de Marília Barum. E hoje nós estamos aqui com a nossa diva, poderosa, a primeira mulher trans com o nome do registro civil, né? Suzy Mara Alcântara, nossa diva. Hoje você está fantasiada do que, Suzy? De Diaba. Elevar todo mundo para o inferno. Está gostando da festa? Adorando. E principalmente o coletivo educativo Marina FM. Olha, gente, a festa está maravilhosa. Venha se divertir. É a primeira festa que você vem, já vem em outras? A primeira na montanha das festas já vem. É do íris, do coletivo, tem uma parada dentro de Marília. E há dois anos que eu pergunto. É uma delícia. Educativa Marina FM, de Marília Barum. O mundo com Suzy Mara Alcântara. Quer mandar um beijo, um abraço, um axé para alguém? Eu quero mandar um abraço, um beijo para o povo maridense, para o prefeito de Marília, né? Para fazer esse evento. Eu quero mandar um abraço também para o povo, para o Lula, né? Porque a gente está ali, a gente está conectado em tudo. Boa tarde, gente. Educativa Marina FM, de Marília Barum. Obrigada. 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 E aí E aí